Na manhã desta terça-feira, o governador Mauro Mendes e o embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil assinaram um memorando de entendimento para estreitar as relações, trocar conhecimentos e também atrair novos investimentos aqui para Mato Grosso. Essa cooperação tem a finalidade de obter o intercâmbio das melhores práticas, ou seja, serviços e tecnologias em diversas áreas, como educação, saúde, ciência, meio ambiente, mudanças climáticas, tecnologia, segurança pública, entre outras. O Estado de Mato Grosso tem procurado desenvolver uma série de ações para divulgar as nossas potencialidades, o potencial econômico que o Estado tem, com o objetivo de atrair parceiros e investidores para as diversas oportunidades que o Mato Grosso tem. A Embaixada Americana faz um trabalho excepcional aqui no Brasil. Nós temos centenas de empresas americanas que têm atuação no território nacional, aqui no Estado de Mato Grosso. E o que nós desejamos é ampliar esse intercâmbio, que é um papel que a Embaixada dos Estados Unidos faz muito bem no Brasil e que o governo de Mato Grosso quer, nesse momento, aproximar interesses dos matogrossenses, dos empreendedores, empresários e das oportunidades com os empresários e empreendedores e investidores americanos, para que eles possam sentir que no Estado de Mato Grosso é um território seguro, que eles podem aportar os seus investimentos, criar aqui uma estratégia de cooperação e, com isso, fazer um jogo do ganha-ganha para nós matogrossenses e para esses investidores americanos. É uma oportunidade de realmente estreitar os laços que nós temos com esse Estado, através de comércio, através de educação e através do nosso interesse em comum de preservação do meio ambiente. Quero notar realmente os grandes esforços que estão fazendo o Estado para combater o desmatamento ilegal e queremos encorajar realmente que esses esforços continuem. Eu vejo muitas oportunidades para a nossa relação com o Mato Grosso a ser mais grande, ser maior, porque realmente esse é um Estado que trabalha. Embaixo da liderança do governador Mendes, eu vejo uma equipe, um gabinete que está dedicado a avançar economicamente de uma maneira bastante responsável. Então, para nós, a Embaixada Americana vai ser um grande prazer para intensificar os nossos trabalhos aqui em Mato Grosso. Então é isso. Mais informações? Acesse leiagora.com.br